Testei o novo Revitalift Pro Retinol da L'Oreal e vou te contar o que aconteceu na minha pele. Confira comigo logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Resenhas de produtos que eu testo na minha pele, vejo como que eles funcionam e trago aqui pra vocês as minhas considerações do que você pode estar esperando desse produto. E hoje nós vamos falar a respeito dessa novidade que está ajetando aí o mercado de beleza nos últimos tempos. E claro que eu testei e trouxe aqui a minha experiência pra vocês. Mas antes eu preciso te dar um recado importante. Eu sempre uso e recomendo Cuponomia. Pra quem ainda não conhece o Cuponomia, é um site onde você encontra a maior variedade de cupons de desconto. São mais de mil lojas parceiras. E além dos cupons de desconto, também tem Cashback. Que é o retorno de parte do din-din que você gastou na compra daquele produto. E pra você ter acesso a tudo isso, é muito fácil. Basta você se cadastrar no site através do link que está disponível na descrição deste vídeo. Então esse é o Revitalift Pro Retinol FPS20 da L'Oreal. Ele veio fazer parte da linha Revitalift Retinol, né? Que já tem o serum noturno e tem também o gel de limpeza. E agora esse daqui pra gente estar usando durante o dia. Tanto que ele tem fator de proteção 20. Qual que é a promessa desse produto? Lá na caixinha você já vai encontrar. Uniformiza o tom da pele. Minimiza marcas de expressão. E também renova a textura da pele. Ele é então um creme facial anti-sinais pra ser usado durante o dia. Antes de contar pra vocês o que aconteceu na minha pele usando esse produto, eu vou te contar um panorama geral da formulação do produto, do que que ele se propõe a fazer. Então ele contém fator de proteção 20, niacinamida que vem na forma de nicotinamida, que é uma forma fisiológica da niacinamida, que vai hidratar, levar renovação celular, ajudar no clareamento. Também tem a ação de melhorar a textura da pele. E ainda uma ação anti-inflamatória. Contém vitamina E, que tem ação de antioxidante, que geralmente está presente em quase todos os cosméticos. E contém o palmitato de retinol, que é uma das formas do retinol. E é por isso que ele é chamado de pró-retinol. Então ele é igual o do cérum? Não. O cérum noturno vem com retinol puro, tá? Que por isso ele é indicado pra ser usado à noite. Esse daqui, pró-retinol... Ah, qual que é a diferença, Thais? É porque pró-retinol é uma das formas de retinol. É uma forma mais leve, mais suave, e que pode ser usada durante o dia. Esse pró-retinol vai ajudar, então, na firmeza da pele, no colágeno também. E além disso, contém o hialuronato de sódio, que é o sal do ácido hialurônico, que vai ajudar na nutrição, humectação e elasticidade da pele. E também contém a glicerina, nossa amiga, super hidratante, que ajuda a manter a hidratação da pele. Então, com esses ingredientes, a promessa é uma pele mais hidratada, mais macia e mais firme. Agora vamos conhecer o produto. Gente, a embalagem é belíssima, ó. É vidro. Ele vem dentro de uma caixinha, não lembro mais onde está a minha caixinha, mas abrindo aqui, ó. Aqui a gente tem o produto. Aqui a gente já vê que ele é uma textura de gel creme, mas é um gel creme mais denso do que outros que a gente já viu aí no mercado. Ó. Tá vendo? Ele é dessa forma. Mas a hora que eu passo, veja que ele começa a sumir, mas como ele é um pouco mais denso do que a maioria dos outros gel creme que eu já usei, ele demora um pouquinho mais. Aí já vai espalhando, espalha muito bem, já sinto uma hidratação, uma maciez, uma suavidade maior nessa pele aqui, onde eu estou passando. Veja, ó. Fica com um leve brilhinho, fica ali com aquele aspecto de viço, de pele hidratada, de pele bem cuidada. Ele tem um cheiro bem marcante. Eu vi algumas resenhas, pessoas falando que gostaram muito do cheiro. Não me incomoda, nem um pouco. Eu não sou a pessoa que tem muito problema com o cheiro, mas eu acredito que é um cheiro que vai incomodar algumas pessoas. E esse é um ponto negativo no meu ponto de vista. Tá? É... Porque é um cheiro bem marcante que demora a sumir. Ele fica, 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 fica bastante tempo. No meu caso, tudo bem, mas algumas pessoas podem não se dar muito bem com esse cheiro. Mas o sensorial, sem dúvida, é muito agradável. Eu passo aqui, ó, essa mão tá seca, essa daqui tá macia, gostosa, hidratada, com uma absorção muito boa. E eles prometem, aí, com quatro semanas de uso, você já percebe melhores resultados. Como ele não vem com retinol puro, um benefício disso, pras pessoas que não estão acostumadas a usar o retinol, como é o pró-retinol, ele é mais leve, mais suave. Pessoas que não estão acostumadas vão se adaptar mais rápido e também o risco de sensibilização é menor. Ele contém a glicerina, contém o ácido hialurônico e essa fórmula de pró-retinol, que é mais gentil com a pele, também dificilmente a pessoa vai ter algum tipo de sensibilização, de escamação. Em contrapartida, como não é o retinol puro, o resultado também demora mais, gente. Vai demorar mais tempo, é um resultado mais sutil, é muito mais no sentido de uma pele bem cuidada, hidratada, sedosa, do que na questão das linhas. E aí, o que é que eles indicam, né? Que aí sim, você pode ter resultados melhores. Usar esse de manhã e usar o sérum com retinol puro à noite. Aí sim, esse uso combinado vai trazer resultados melhores e mais rápidos para a sua pele. Algumas pessoas podem não gostar desse sensorial tão cremosinho aqui, ó. Vai passando o tempo, à medida que vai absorvendo, ele vai ficando mais gostoso, mais agradável ainda, menos pegajoso. Pessoas de pele oleosa nem sempre gostam desse sensorial aqui, mais cremosinho na pele. Então, talvez, ela prefira utilizar esse creminho à noite. Mas lembrando que os resultados deles serão mais brantos, mais suaves. Mas se você tem uma pele madura, de normal a seca, ou se você não se incomoda com esse sensorial mais hidratante que você sente na pele, você pode usar ele de dia também, até porque a proposta dele realmente é para você usar durante o dia. E aí, em conjunto com o seu skincare da noite, com certeza os resultados serão melhores. E como que minha pele percebeu esse produto durante aí 15 dias de uso todas as manhãs? durante as primeiras semanas eu consegui perceber a pele mais sedosa, mais macia, vai ficando ali mais lisa, né? Por conta de todos esses cuidados, de todos os ativos presentes. Com relação a rugas, é muito sutil, gente. Usando o serum à noite, a gente tem uma percepção melhor, mas usando só ele durante o dia é bem sutil essa questão de linhas e rugas. Mas um dos benefícios que é bem perceptível é a textura da pele, a textura da pele mais macia, mais sedosa, mais luminosa. E a recomendação inclusive é utilizar ele e depois vir com o protetor solar da linha, né? Eles recomendaram esse daqui que eu testei, esse UV Defender e vai ter resenha dele em breve aqui no canal também pra vocês. O produto vem nessa embalagem com 49 gramas e o preço dele 98,50 reais compete ali com aquela linha Cronos compete com a linha Renew mas encontrei algumas promoções na época na Beleza no Web vou deixar os links aqui pra vocês com preços de 79,80 reais aí então tem um desconto bem bacana aí vai valer mais a pena pra você tá testando. Me conta se você já testou essa novidade da L'Oreal e o que que você achou se você ainda não conhece ficou tentada conhecer deixa aqui o seu comentário chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal aproveita esse momento inscreva-se agora ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre que entrar novidades por aqui compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares que é dessa forma que esse canal cresce espero que vocês tenham gostado desse vídeo super beijo tchau, tchau e aí Legenda Adriana Zanotto